Muito bem galera, hoje o Danesinho vai infectar o laranja de Rebel Friends com um alien no Minecraft Olha só galera, eu acabei já fazendo alguns experimentos aqui com os Rebel Friends, por exemplo, o verde Esse alien que vocês estão vendo agora galera, é o verdão, lá aquele braço todo molenga e tudo mais Virou esse alien galera, e esse grandão roxo aqui, vocês já sabem quem é né galera É o roxo da tubulação mano, e por aí vai, por exemplo aqui, por último galera Na verdade o primeiro que a gente fez né, é o blue galera Ai, peguei o meninão Galera, olha como que ficou o azul babão aqui, transformado em um alien Então hoje, eu tive a brilhante ideia de fazer com laranja Será que ele vai ficar muito maneiro? Deixa o like galera, pra apoiar o Danesinho e também se inscreve pra você não perder nenhum vídeo viu Bora lá galera, deixa eu sair aqui da minha jaula que eu criei pra eles e tudo mais E vamos lá pro nosso meio que laboratório, nosso lugar onde vai ser e os testes científicos né Galera, aí que tá ó, eu coloquei aqui meio que duas cúpulas de armazenamento pra armazenar o alien Que a gente vai buscar ele hoje E a outra pra armazenar o Rainbow Friends laranja Porque a gente vai ter que ir lá em Rainbow Friends galera e pegar ele beleza? Primeiro de tudo, precisaremos pegar o alien Então galera, vamos usar essa armadura aqui ó, de total resistência Olha como que o Danesinho ficou Essa armadura aqui galera, ela impede o alien facehugger de infectar a gente E infectar meio que a pessoa que a gente quer fazer os testes Então ela é muito boa pra nossa segurança né E galera, uma etapa que a gente vai ter que concluir é com essa portal gun aqui galera Olha só, se a gente vir aqui e tudo mais e eu selecionar o mundo dos aliens Eu consigo meio que abrir um portal galera para o mundo dos... Vamos! Uou! É galera, mundo dos aliens Olha só onde a gente tá, aonde a gente vai pegar o alien para infectar o laranja né O problema é que a gente vai ter que encontrar ele Como vocês podem ver aqui, é muito difícil véi Porém, a gente tem que ir atrás disso, tem que conseguir O que que é que eu... Meu Deus! É, como que tem um jacaré aqui no mundo dos... É, um jacaré galera e um facehugger Esse facehugger aqui é o alien que a gente precisa para infectar o laranja Porém, agora o crocodilo já está sendo infectado Então a gente vai ter que encontrar... Uou! Outro! Pera, eu acho que eu tô vendo um ali galera Bem lá longe, mano, bem lá longe Será que é um... Deixa eu ver, ou é uma árvore? Ah, eu tô louco? Deixa eu dar uma olhada Meus amigos, é realmente galera É um facehugger Como que eu vou chegar lá né? Eu vou tentar fazer uma manobra galera Com a minha gravity gun, olha só Vou pegar o bloco do chão, vou ficar em cima do bloco E vou... Ai! Não, não, não É, não deu muito bem Não deu muito bem o teste Vamos subindo na raça mesmo né galera Vamos subindo na raça aqui Porque a gente não pode perder ele de vista Cara, eu lembro que ele tava por aqui Cadê o dorenzinho? Cadê o... Uou! Haha! Galera, ele nem vai querer nos atacar Até porque ele não vai conseguir Ele já tá vendo que a gente tá com uma resistência muito perfeita né? Olha só, agora eu vou fazer o seguinte galera Eu preciso de um lugar meio que plano pra me abrir o portal Deixa eu ver, pera aí, eu vou pegar ele Com licença meu amigo, vem comigo Haha! Pronto galera, já peguei ele aqui Agora deixa eu abrir esse portal que a gente vai ter que ir para o mundo normal Joguei no chão, beleza galera Vai, pega ele aqui agora Vem bichão, pode vir e joguei ele pra dentro Foi galera, agora é só a gente voltar junto com a gente E tomar cuidado pra ele não atacar nenhum villager Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu falei pra vocês, ele já tá indo pra cima de alguma coisa Meu Deus do céu, pega esse bicho Calma bichão, Nildo, calma Pronto, a gente tem que pegar ele Urgente, galera, tem que fazer o trabalho rápido aqui Pronto galera, o bichão ficou ali dentro Agora a primeira etapa foi concluída A gente conseguiu pegar o alien que vai infectar o laranja Agora a gente vai ter que simplesmente ir pra Rumble Frides Então bora lá, eu já vou meio que, pera aí Deixa eu jogar esses blocos pra longe aqui Haha! Deixa eu arrumar minha árvinha aqui e tudo mais E agora galera, é só a gente meio que arrumar a nossa Gravity Gun Pra ir pra quem? Pra ir... É, isso aqui não era pra acontecer Ai meu Deus do céu, eu tô bugado Meu Deus, eu quase bati as botas Meu Deus, erro de trabalho, erro de trabalho Galera, bora lá Agora que eu selecionei certo Foi aberto Bora pra Rumble Frides Uou, eita, pega Cheguei galera, estamos aqui É, eu acho que estamos em Rumble Frides, né? Se eu não errei que a Portal Gun É pra gente tá perto do laranja, meu Olha só Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim Estamos perto da toca do laranja Se eu não me engano é só Uou E vim aqui pra frente Ele tá ali, galera O nosso experimento tá ali logo esperando pra gente pegar ele, galera É basicamente capturá-lo, né? E tudo mais Raptá-lo E levá-lo lá pro nosso laboratório científico E infectar ele com o alien, galera É isso, hein? A gente vai ver o que vai acontecer com esse famoso Rumble Frides Bora que bora, galera Olha só Eu vou até dar um... Só uma puxadinha de rabo dele aqui Puxei o rabo dele Vem, ó laranja Ai meu Deus do céu Laranja, meu Deus do céu Para, sai fim Sai fim daqui Galera, eu quero muito ver qual que vai ser o alien, galera Que vai sair desse Rumble Frides laranja aqui, mano Ô, pera Calma, garanhão Calma Porque o Danezinho está aqui agora, galera Com nada mais, nada menos do que uma Grunt Gun Uma Portal Gun Então eu vou fazer o seguinte, ó Vou abrir aqui Abri o portal Vem, laranja Vem, peguei o laranja Coloquei ele aqui E foi, galera O laranja foi mandado pro mundo normal Agora só falta a gente Pera aí É melhor eu ir lá logo, né? Antes que ele... Ai É... Oi, laranja Não é pra você vir aqui não, mano Volta isso Meu Deus, laranja apareceu do nada Vamos Uou Isso aí aqui, galera Do mundo do Rumble Oi, laranja Tudo bem? É, ele não está bravo comigo não, galera Tá aí, enfim, gente Ó, laranja foi captado Agora, caras Não tem mais jeito Agora é só A gente fazer o seguinte, ó Eu vou abrir rapidão aqui Pronto Coloquei ele aqui Beleza Ele já está aqui, ó Tudo mais Está capturado Está na jaulinha dele Agora a gente só precisa fazer Meio que uma Uou Exatamente Uma extração, galera Ó Vamos pegar aqui O Facehugger Beleza Passamos ele Vamos passar aqui de novo Por esse buraquinho Beleza Galera Ó, ele está aqui na minha mão ainda Ele está na gravidade Da Gravity Gun Porém, quando eu assaltar ele Ele vai pular Na cara do laranja Olha lá, galera 3, 2, 1 Mano Mano Ele grudou Ele grudou Galera Ele grudou Olha lá Eu estou vendo ele Enfectando laranja Mano Pera, deixa eu entrar aqui Oi, laranja, tudo bem? Galera O laranja agora está sobre O controle do Facehugger Que é nada mais Era menos do que um parasita Ou seja Tipo assim Agora não tem mais o que ele fazer Não tem mais o que ele fazer Ele vai ficar aqui paradinho E esperando, galera Ele virar um alien E sério, gente Eu estou muito ansioso para isso Eu quero muito ver O laranja de Rebel Friend Se tornando um alien Aqui no Minecraft Então, bora lá Porque agora, galera Não tem mais o que a gente fazer É somente esperar O Facehugger, galera Passar todo o DNA dele E modificar o laranja Beleza? Então, bora que bora Que já, já, galera Eu vou voltar em 3, 2, 1 E... Caraca, mano Eu não acredito, galera Olha só O que o alien laranja virou Cara Ele está muito parecido com o verde É... Eu não sei se é porque Ele era meio que... Olha o olhinho dele, galera No alien Faltou algumas características, né? Parece que os bracinhos dele Ficaram aqui Caramba Aí, eu bati nele Não, não, não Meu Deus do céu Gente Caraca Que da hora Que ficou Esse alien laranja, mano Ficou muito parecido Com o nosso alien Que a gente fez verde também Cara Que da hora Gente Comenta aí Qual que é o próximo Rebel Friends Que você quer que o Donizil Faça, galera Virar um alien Aqui no Minecraft Porque, mano Olha os bracinhos dele Andandinho ali Ficou muito bacana Inclusive, olha só, galera O face hacker estava ali, mano Eita Ai, ai Saiu o seu alien estranho Galera, eu vou pegar ele aqui já Vou levar ele para a jaula Vou deixar ele paradinho lá E tudo mais Porque, galera Conseguimos aqui, ó Finalizar mais um Experimento 100% Perfeito Olha lá Ele está aqui, galera Andando bem na dele Fala, bichão Beleza? Então, comenta aí, galera Qual que é o próximo Rebel Friends Que o Donizil vai fazer Virar um alien aqui no Minecraft Que eu vou transformar Pode ter certeza, beleza? Lembrando, galera Não esquece de comentar Uma nota de 0 a 10 Como é que ficou O alien laranja Porque esse vídeo Vai terminar por aqui Um beijão Até o próximo E foi Tchau 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 Tchau